Vem aí, o ano da grande colheita, pré-congresso de missões Siloé, toma o ano da grande colheita, de 5 a 11 de junho de 2017. Igreja Evangelica Assembleia de Deus, Areia Branca Setor 63. Leivores Paul, Suele Igreis, Valcindo de Souza, Antônio Carlos Isauro, José Silva, Reludores, Pastor Alexandre Guilherme, Pastor Sebastião Féls, Pastor Carlos Alberto dos Anjos, Missionária Albertina Oliveira, Presidente Ronaldo Pedruso, Pré-congresso de missões Siloé, o ano da grande colheita, Local, Rua Odilon Rocha Ferreira, número 550, Jardim Iridium, Joenville, Santa Catarina, Nem Fique de Fora. Mais informações pelo telefone ou WhatsApp. 0 operadora 47 99681 4135 Com licença!! Superior 236 Na Red Bull ritual Articidade Adolescimentos Exército O